O vereador por Cuiabá, Wilson Quero Quero, anunciou oficialmente a saída do PRP, partido onde estava afiliado há dois anos. O novo destino do parlamentar é o Solidariedade, que passa a ter a maior bancada no Legislativo Cuiabano. De acordo com o vereador por Cuiabá, Wilson Quero Quero, a razão que motivou a saída do Partido Republicano Progressista foi a falta de espaço para o crescimento político, evidenciada com a negativa do pedido feito pelo parlamentar para assumir a presidência municipal da legenda. Por isso, decidiu migrar para o Solidariedade. Não era a minha intenção sair do PRP, mas eu vi um movimento do PRP muito alheio à minha vontade. Eu queria trabalhar mais a partido enquanto direção, estar mais próximo das direções e o partido meio que botou o pé na porta. Então aí, de repente, o Quero Quero só serviu para ajudar a construir, crescer. E agora, com o momento que eu precisava, num espaço maior no partido, eu fui meio que tolido. Com a filiação do vereador Wilson Quero Quero, o Partido da Solidariedade passa a ser a maior bancada aqui na Câmara. Mas ainda é preciso decidir a liderança e também o posicionamento dos vereadores aqui na casa. Isto porque os vereadores Domingos Sávio, Haroldo Cusay e o próprio Quero Quero tendem a não fazer oposição à gestão Mauro Mendes do PSB. Diferente do comportamento registrado pelo vereador Clóvito Ugnei nesta legislatura. Hoje o processo é democrático. Na verdade, hoje o partido não vai impor essa questão aí de fazer oposição ou situação, até porque cada caso é um caso que cai aqui na Câmara de Cuiabá. Cada projeto é um projeto para ser discutido de uma maneira diferente e tem que respeitar a diferença de ideias. Então, nós não vamos ter problema com relação a isso. O Clóvito vem fazendo uma oposição, não é verdade? Mas nada que lá na frente não possa vir a fazer, dar apoio à base. E também nada que nós possamos discutir que lá na frente também nós não passamos ou atuar de uma maneira independente ou ser base, porque é muito cedo ainda para você definir ser uma oposição sistemática. Nós vamos discutir interna córpia de uma maneira mais democrática possível a questão da liderança, a questão da presidência no futuro, enfim. E o vereador Haroldo Cusay foi escolhido líder da bancada do Solidariedade na Câmara de Cuiabá. A vice-liderança ficou com o Wilson Caruquero. Essa decisão foi tomada em reunião realizada logo após a sessão ordinária desta terça-feira.